A pandemia Covid-19 fez parar o país e desesperar os pequenos e médios empresários. Mas o desconfinamento, que trouxe consigo o sol e o verão, fez chegar os turistas ao norte alentejano e à Serra de São Mamed. Agora, e contrariando os anos anteriores, os turistas são maioritariamente portugueses e viajam em família. Daquilo que é do nosso conhecimento, sabemos que as unidades hoteleiras têm estado com taxas de ocupação muito positivas, muito próximas do que é a sua lutação completa. Obviamente que a partir do momento em que as fronteiras abriram, temos recebido muitos visitantes espanhóis, que grosso modo é quem, em termos de mercado externo, tem alimentado os números de visitantes. Mas, fundamentalmente, quem nos visita são portugueses, sem sombra de dúvida. Mais portugueses, vêm muito poucos estrangeiros, mas realmente têm vindo muitos portugueses. Famílias com os filhos, famílias que são as três gerações, são os avós, os pais, os filhos. Essencialmente, é esse o grupo que visita, neste momento, a Casa Museu de Régio. As famílias portuguesas procuram locais onde se sintam seguras. E a Serra de São Mamed preenche todos os requisitos. Pelo momento que nós todos atravessamos, fugimos do litoral e vimos para o interior, para passar férias. Porto Alegre, conhecemos tudo. Conhecemos a zona do jardim, do tarro, conhecemos também já a zona industrial, conhecemos aquela parte das tapissarias, lá na Câmara Municipal. Maravão é um sítio que nós também vamos sempre, nós vamos agora aqui e vamos almoçar a Severo, não é? Se chama Severo e depois de lá vamos a Maravão fazer gestão. Isto aí é, por exemplo, Castelo Lido, foi maravilhoso, era lindo. Este aqui também é engraçado aí dentro, já cá viemos duas ou três vezes, mas vou mostrar ao neto, que gosta muito de castelos, vamos visitar. Vamos às ruínas da Amaia, que está ali bem indicado, vamos passar por aí, porque estamos lá para um tesouro. Se está vir à barra assim, a água estava muito boa, até saltámos-nos por um tronco. Portanto, aqui um bom destino para virem família. Sim, sem dúvida. Até só salvámos o pai. O turista procura fundamentalmente alojamentos rurais e, apesar de evitar multidões, não abdica do prato típico da região ou daquela experiência que o fará lembrar a viagem. As pessoas podem não ir ao restaurante, mas vão buscar a comida para comer nos espaços que alugaram. Portanto, notou-se realmente uma procura maior. Houve uma procura maior a nível do alojamento dos restaurantes, mas depois em todas as outras atividades que, direta ou indiretamente, estão ligadas ao turismo. Agora as famílias querem vir para o interior, querem experiências personalizadas. Não se importam de pagar um pouco mais, mas querem ter uma experiência autêntica de cá e, efetivamente, são famílias e famílias diariamente e fazem menção e referem a que queremos estar sozinhos. Sozinhos, mas em família, os portugueses encontram na Serra de São Mamed um alentejo inesperado que os fascina. Obrigado.